Sede de jogo, sede de gol Sede de ver meu time, eu tô Somos da paz, preste atenção Se liga na cultura pra ver o parazão É bora no pé, bandeira na mão Cultura na tela, vai ter parazão Tô sempre pro meu time pra ser campeão Levar a família para o Magueirão Estrela do Norte, já vai brilhar O povo é diverso com todo o Pará Paz e alegria, é o que vai reinar A cara não respeita, é o que vai ganhar Oh, o parazão é show Pro parazão e o gol Eu vou torcer com muito amor Gritando go, 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 go O parazão é show Pro parazão e o gol Eu vou torcer com muito amor Gritando go, 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 go Sede de jogo, sede de gol Sede de ver meu time, eu tô Somos da paz, preste atenção Se liga na cultura pra ver o parazão Sede de jogo, sede de gol Sede de ver meu time, eu tô Somos da paz, preste atenção Se liga na cultura pra ver o parazão Somos da paz e alegria Música 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 Legenda Adriana Zanotto